Música Estamos aqui diante então da Prefeitura Municipal de Irati para falarmos da Lei Federal 10.257 de 2001, a Lei do Estatuto da Cidade. Essa Lei do Estatuto da Cidade traz justamente a responsabilidade para o município em desenvolver e planejar o Plano Diretor. O que o Plano Diretor é? O Plano Diretor são todas as diretrizes do qual o Poder Público Municipal e mais o Legislativo da Câmara dos Vereadores aqui no prédio ao lado vem para fundamentar essa Lei de Reorganização da Cidade, essa Lei de Urbanização. Essa Lei do qual coloca a responsabilidade de você cidadão, de eu cidadão, em querer uma cidade melhor. Dentro dessa Lei e dentro do Estatuto da Cidade e do Plano Diretor das Cidades todos são responsáveis, todas as pessoas que moram no município são responsáveis. Foram discutidos a urbanização da cidade, as vias públicas, a logística, como nós poderemos ver aqui na cidade, essas vias de acesso, as vias dessa rótula aqui da cidade. Isso deve estar na lei, deve estar fundamentado dentro desse Plano Diretor. Além dos locais onde a indústria vai funcionar na cidade, além também de locais onde a cidade possa dizer de que maneira que ela quer se desenvolver, a maneira que ela está mobilizando a sua cidade. Essa lei é um exercício coletivo e de direito de todos, determina grande avanço na legislação urbana, urbanística. Desde a parte cultural, patrimonialista tradicional de uma cidade, está regulamentada na Constituição de 1988 e esse Estatuto da Cidade vem na articulação dos três níveis, federal, estadual e municipal. E dentro da elaboração do Plano Diretor, então, é do poder municipal que deve ocorrer, o que deve ter ocorrido. Foram várias cidades no Brasil, todas as cidades, acima de 20 mil habitantes, foram obrigados a fazer essa lei do qual defenderam ou organizaram o Plano Diretor da cidade. Esse Plano Diretor serve para determinar qual é a função social dessa cidade. onde serão construídos prédios, onde serão construídas a indústria, quais as vias de acesso, de que maneira que essa cidade está se organizando, quais os transportes públicos, enfim, tudo isso está no Plano Diretor organizado pela cidade. O Estatuto da Cidade traz, então, a fundamentação dos planos diretores de desenvolvimento urbano, da logística urbana da cidade e da sua função social, que é um bem-estar de todo cidadão que ali vive, que ali reside e que ali mora. Por isso, estamos aqui para explicarmos que cabe ao poder municipal, o estabelecimento, a execução, controle e planejamento que isso ocorra e de que forma que isso será fiscalizado e determinado para o desenvolvimento de qualquer cidade. Como em Irati, como em Curitiba, poderíamos dizer São Paulo, Rio, o próprio Estatuto determina diretrizes diferentes para metrópoles e para cidades pequenas, acima de 20 mil pessoas. E você, cidadão, você que mora aqui nessa cidade, cabe a você fiscalizar junto com os vereadores, com a cidade, de que maneira que ela está sendo desenvolvida, de que maneira que foram feitas as opções dentro do Plano Diretor e também quem, de fato, deve rever esse plano e cada tempo que ele deve ser revisto. Certamente, o Estatuto da Cidade, que abrange então os três poderes, o federal, o estadual, o municipal e, sobretudo, o desenvolvimento do Plano Diretor que cabe ao município desenvolvê-lo. Estamos aqui na frente da Câmara de Vereadores aqui do município de Irati para que todo cidadão saiba, para que você estudante, para que todas as pessoas saibam que o Plano Diretor é de responsabilidade do município. Cabe a todos planejá-lo, cabe a todos a desenvolvê-lo, cabe a comunidade fiscalizar, cabe aos vereadores assinarem a lei e cabe aos vereadores datarem também para que esse plano seja refeito, reorganizado, revisto. porque não é uma lei fixa, não é uma coisa fixa, porque a cidade está em mobilidade, a cidade está em desenvolvimento e toda cidade precisa de normas e regras para que todo cidadão comum, de bom senso, possa também ser um transiúnte na cidade, vivenciá-la e vivê-la de forma boa, honesta e viver de forma que não encontre problemas para circular, para seus serviços, para seus trabalhos, para seus produtos. Isso é a lei, isso é a legislação que nós abordamos aí nesse instante aí dessa disciplina para dizermos que toda mobilidade está na lei, toda a organização, todo o desenvolvimento de uma cidade está na lei, está na lei federal, está na lei municipal, está na lei de você cidadão e na responsabilidade de você estar aqui. E isso cabe a mim, a minha pessoa, a você, as pessoas que a gente encontra na cidade, como aqui na praça, como na rótula, como em frente à Câmara de Vereadores, colocar e executar. O que foi planejado deve ser colocado em prática. Isso é o desenvolvimento de uma cidade, isso é uma mobilidade dentro de uma cidade que nós podemos chamar de uma cidade moderna e de futuro. Então, essa foi mais uma videoaula sobre a legislação do Estatuto da Cidade e dos planos diretores. No próximo encontro, nós vamos ver a ideia de uma cidade criativa, uma cidade inteligente, do qual a tecnologia de última geração está sendo usada. No caso, vamos mostrar a importância do GPS para a mobilidade de uma cidade e o próprio desenvolvimento. Até a próxima e bons estudos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho